Jaqueline Mendonça tá de volta ao vivo com notícia boa, a Record TV faz uma ação de estreia da nova série Todas as Garotas em Mim e a Jaque vai mostrar tudo pra gente, como é que tá a movimentação por aí, Jaque? Pois é, boa tarde Marcelo, boa tarde Amigos de Casa, pra você que gosta de novela, novela teen, pra você que gosta de estar atualizado nos assuntos do momento, vamos falar de Todas as Garotas em Mim. Você achou o nome grande? Então coloca a hashtag Tagem, a gente já vai entender que se trata de Todas as Garotas em Mim. Estamos aqui no stand oficial no Shopping Passeio das Águas, muita gente já passou por aqui, já tem muita gente aqui também pra fazer aquela selfie maravilhosa 360. Por que a selfie 360, gente? Porque a Mirella, né, que é o personagem da Marissa Fernanda, é uma blogueira, é uma digital influencer de sucesso e que vai ter alguns, assim, conflitos pessoais com muitas garotas que ela vai se inspirar, né? Ela vai se inspirar em muitas outras garotas e por isso ela vai conhecer vários lados dessa vida e eu quero saber do povo. É ligado em rede social, Instagram? Boa tarde pra você. Ah, igual, eu comecei a entrar, mas aí você vê, acaba me inspirando em acessar, porque vê os outros digital influencers. Tudo famoso? Tudo, né? Mas você gosta de novela? Eu assisto. Assiste as da Record? Principalmente da Record, porque das outras eu não gosto, né? Não dá, né? Tem coisa mais família. É, e também umas coisas pra renovar a mente da gente. A mente. Então Todas as Garotas em Mim estreia hoje à noite na tela da Record. Tem mais gente que já fez a selfie lá giratória? Não, ainda não, mas eu vou fazer e eu convido a todos que vierem aqui no passeio pra fazer a selfie 360, é muito bacana. Selfie é essa, gente. Ivete Sangalo fez com o filho Marcelo. Teve mais de 9 milhões de visualizações. Essas festas sertanejas maravilhosas aí, todas estão tendo essa câmera. Mas cadê essa câmera? Vamos lá ver, gente? Vamos todo mundo ver aqui? Nesse stand, todas as Garotas em Mim, aqui no shopping, Passeio das Águas. Ó, 20 segundinhos só, né? Quando você ver por aí, não precisa correr. Quer vir aqui? Não termina hoje. Não é só hoje, né? Vai até o dia 14. Não, vai amanhã também, até o dia 14 vai ter o stand aqui. Nós vamos estar esperando vocês aqui no shopping, Passeio das Águas. Então você que é fã da Record, que é fã de novela, que é fã de rede social, solta aí pra gente. Vamos lá? Não precisa ter um celular bom, viu? Eles têm o celular aqui, passam o arquivo pra vocês. O único problema que vocês têm que fazer é baixar. Então não tem problema, ir postar e ganhar milhões, igual a Ivete. Vamos lá, igual a Ivete. Porque a Ivete ficou com o Marcelinho assim, ó, tem que ficar quietinha. Vamos lá, já ganhar milhões? O povo fala que eu não paro de balançar, mas eu trabalho no balanço geral, viu, gente? Tem que balangar. Vamos lá. Balança tudo. Balança. Vamos lá. Ih, ó. Gente, estreia hoje às nove da noite. Todas as garotas em mim na tela da Record. E quando você for fazer isso aqui, você pode mexer o cabelo, a espose. É, porque afinal, você tá tendo um minutinho de blogueira, blogueiane. Ah, eu quero uma selfie dessa? Corre pro shopping Passeio das Águas. Até o dia 14. Começou hoje, hein, gente? Aí, já tá prontinho? Já. Tem como a gente ver? Olha aqui. Pra mostrar pro povo como é que funciona? Esse aqui é o vídeo cru. Nós vamos mostrar pra vocês. Vocês vão editar antes de entregar. Isso, a gente entrega editado. Esse aqui é só o vídeo cru. Com o Hussein, você pode ver o vídeo editado. E mostra o seu primeiro vídeo que você gravou. Mostra aqui pra mim ver. Vamos ver o primeiro. Já tá editado? Tá aqui no celular do Hussein aqui. Cadê o Hussein? Chega aqui, Hussein. É o Saddam? Você é o Saddam? Não, né? Opa, você não é o Saddam. É quase o Salam Aleikum. Olha que lindo. Então, Jair. Estamos aqui pra divulgar essa novela maravilhosa. E pra você que tá conectado nas redes sociais, que tá online. Chegou o seu dia de vir aqui gravar aquele vídeo que tá em alta. Faça que nem a Ivete. Vem pra cá, pro Passeio das Águas, gravar o seu vídeo 360 Go Slow. E todo mundo fica bonito, hein? Chama o Marcelo. Todo mundo fica bonito. Hussein. Tá maravilhosa. Gostei de ver. Parabéns. Obrigado. Até o dia 17, hein? Tem mais gente aqui pra participar. Passeio das Águas é parceiro. Pode vir todo mundo, né? Pode vir todo mundo. E o Passeio das Águas é um shopping do público jovem. Então, até amanhã, né? Até quarta-feira a câmera vai estar aqui 360. Não percam a oportunidade de estar participando com a gente. E além de ser um shopping jovem, também é um shopping tecnológico. Semana que vem vamos ter um grande festival de tecnologia aqui no shopping. Então, tem tudo a ver. Venham aqui pro Passeio das Águas. Então, corre, gente. Todas as garotas em mim estreia hoje na tela da Record. Ó, você que gosta, você que é jovem, né? Porque todo mundo é jovem, gente. Hoje a pessoa deixa de ser jovem quando morre. Então, você que é jovem, que gosta de uma novela boa pra família inteira. novela que traz lição de vida, ensinamentos pra esses jovens de hoje, né? Como eu dizia, a nossa avó. Os jovens de hoje nunca vão ficar velhos. Porque eles sempre vão estar por aí aprontando alguma coisa. E, ó, tem mais gente fazendo lá. Agora, ó lá. Olha lá. As meninas agora encontraram aí. Vem você também aqui pro Shopping Passeio das Águas. Pra esse estande maravilhoso personalizado de todas as garotas em mim. De segunda... De que dia vai? Até que dia? De segunda a sexta, às nove horas, na Record. Aqui nós vamos até o dia 14. Então, até o dia 14. Então, de segunda a sexta-feira, às nove da Record, às nove horas da noite, tem todas as garotas em mim. Já agenda. Põe no celular, que eu sou bem esquecida. Põe no celular. Ó, tem mais gente chegando aqui. Êêêêêêê. Ó, como é que você chama, princesa? É Manoel. É Manoel. Você é blogueirinha também? Não. Não, mãe? Não tem vontade de ser? Tenho. Vamos lá fazer selfie? Tá, né? Vamos. Pode, papai? Pode, pode sim. Mamãe, você tá acompanhando a programação da Record? A gente acompanha sempre, né? Sempre, né? Ó, novelinha pras crianças agora, viu? É, que bom, né? Criança, adolescente. Não, todo mundo é jovem, né? Deixa você morrer quando morre. É. Então a gente é jovem pela vida... Na flor da idade. Na flor da idade. Vamos lá fazer selfie? Vamos. Como é que é seu nome mesmo? É Manoel. É Manoel. Vamos. Vamos, a gente vai ficar por aqui fazendo foto, tá? Qualquer coisa você chama a nós. Vem, mamãe. Vem, papai. Vamos, vamos, vamos. É, farra boa aí que a Jaqueline tá fazendo. Vamos deixar a imagem dela lá. Deixa a tela aí, ó. Vamos ver a garotinha fazendo ali a selfie também. 360, que legal. Todo mundo pode ir lá no Shopping Passeio das Águas. É só procurar o stand de todas as garotas em mim que estreia hoje aqui na tela da Record às 9 horas da noite, hein? Aí, Jaque. Ó, ó. Mamãe chegou perto lá pra fazer também, hein? Olha só, que sucesso, né? Todo mundo é pra família inteira. E aquele homem não é pai dela, não, viu? Dizendo ela, mandou corrigir aí em tempo. E olha só, você pode vir aqui pra participar. Tem mais gente chegando, tá enchendo aqui em nosso stand. Mas, ó, dá até as duas da tarde. Depois, só mais um pouquinho mais... Oi? Isso aparece na TV? Aparece lá, dá beijo lá, ó. Dá beijo. Quer dar beijo pra quem? Pra avó? Pra minha avó, pro meu pai, pra minha tia, pra minha avó, pro meu avô, pra toda a minha família. É, é a turma da Jaque que vai dando o seu alô. Jaque, é o Marcelo? É o Marcelo Vidal. Marcelo, vem aqui gravar na 360 Go Slow. Vamos fazer o melhor vídeo seu. Tô te aguardando aqui, Marcelo. Fechado, então. Vem, Marcelo. Traz a ajuda, traz a família. Fechado, eu vou. Agora tem que atender o povo aqui que tá chegando agora, viu, Marcelo? Aqui tá só começando. Essa bolsa não é minha, é sua. Valeu, ó. Eu vou lá e vou levar a família toda. Obrigado, Jaque, pelas informações aí. Forte abraço, pessoal, lá do Shopping Passeio das Águas. Dá uma passadinha lá. Se for agora, ainda consegue fazer uma selfie com a Jaque também. Tira uma foto aí, tá bom? Leva a criançada toda lá também pra participar.